Música Ei Zé, manda mais uma aí Ei Zé, manda mais uma aí Manda mais uma morena Que a gente quer Vê ela sambar Vê ela rebolar A noite toda Sem parar Com o batuque da nossa galera Ela vai ficar maluca Só vai querer ir embora Depois do sol raiar Se ela passar no nosso teste Vamos chamar ela de novo Pra vir demonstrar Sua alegria Esfilando pela nossa escola Ei Zé, manda mais uma aí Ei Zé, manda mais uma aí Manda mais uma morena Que a gente quer Vê ela sambar Vê ela rebolar A noite toda Sem parar Música Ei Zé, manda mais uma aí Ei Zé, manda mais uma aí Ei Zé, manda mais uma aí Manda mais uma morena Que a gente quer Que a gente quer Que a gente quer Vê ela sambar Vê ela sambar Vê ela rebolar A noite toda A noite toda Sem parar O batuque da nossa galera Ela vai ficar maluca Ela vai ficar maluca Só vai querer ir embora Depois do sol raiar Se ela Se ela Passar no nosso teste Vamos chamar ela de novo Pra vir demonstrar Sua alegria Esfilando pela nossa escola Se ela Passar no nosso teste Vamos chamar ela de novo Pra vir demonstrar A sua alegria Esfilando pela nossa escola